Vamos fazer o trilho da esquerda. Azul esquerdo. Azul esquerda. Na pinilha. Filmado por um mosquito. Mosquita? Não me ofendas, pá! Eu ceguei. Bora! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, dobra mais as pernas antes do salto, estás a ver? Vamos lá. Faz o salto, Paulo. Faz o salto? Só para saber. Faz o salto. Boa. Boa. Faz espaço um bocadinho. Mas velocidade, Paulo. Boa. 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 Vai, vai, o trastei Vai, vai, vai Vai velho! Não ligue no carro! Segue, segue! Não acabou! Mais um esforço! Pela esquerda não traves! Isso! Não traves! Para a próxima! Largou da frente! Estoura as pernas! Depois podes apagar estes documentários todos! Está bem? Parece o Professor Pardal! Foda-se! Feche, meu! Confio na maneira! Foda-se! 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 Foda-se!